Olá, eu sou Juliana Vilken, professora de confeitaria e hoje eu vim trazer para vocês a receita de quindim. Segue o passo a passo. Para o quindim nós vamos fazer o seguinte preparo. Vamos hidratar 40 gramas de coco. Aqui já está numa água morna, aproximadamente 100 gramas de água. Tem 8 gemas, aproximadamente 145 gemas, 150 de açúcar e 40 gramas de manteiga. O que nós vamos fazer? O coco já está hidratado, vamos levar as gemas para a batedeira. Então, olha. Com o açúcar. E a manteiga. Vamos levar para bater aproximadamente na velocidade média. Isso vai deixar o quindim cremoso e com isso o cheiro de ovo também não vai ficar tão forte, tá? O legal de usar aqui são ovos caipiras, porque ele vai ficar mais amarelinho, tá? Porque eu vou acrescentar a baunilha. Estou usando a pasta concentrada. Vamos bater mais um pouquinho. E aí já podemos colocar o coco que foi hidratado. E aí já podemos colocar o coco que foi hidratado. E aí, só mais um pouquinho para incorporar bem. A receita já está pronta. Vou mostrar para vocês a textura. Ela fica mesmo, meio aguadinha mesmo. Mas, no forno, ela vai ficar cremosa. Então, pessoal, ficou pronta aqui. Essa é a textura do quindim. E agora eu vou levar para a forminha untada com manteiga e açúcar. Vou encher a forminha. Essa receita rende aproximadamente oito forminhas, número três. O quindim vai ao forno pré-aquecido a 200 graus em banho-maria. Por aproximadamente uns 40 minutos no forno turbo. Então, já estamos aqui com o quindim finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram é juvilquempatisserri. E até a próxima na Padaria 2000. E até a próxima.